Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Era um mar vermelho Me arrastando do quarto pro banheiro Pupila congelada Já não sabia mais de nada É besta sim esse quase morrer Desconcertante perceber Que as coisas são E tudo floresce a despeito de nós Pálido, doente Rendido, decadente Viver parece mesmo Coisa de insistente A postura é combativa Ainda tô aqui viva Um pouco mais triste Mas muito mais forte E agora que eu voltei Quero ver Me aguentar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar A caixa de sombra se abriu Foi um maremoto Foi um maremoto atrás do outro Ferro na jugula Tirando tudo do lugar Coisa ruim faz a gente crescer E todo esse clichê Já nem caibo mais na casa Não caibo mais aqui Pálido, doente Rendido, decadente Viver parece mesmo Coisa de insistente A postura é combativa Ainda tô aqui viva Um pouco mais triste Mas muito mais forte E agora que eu voltei Quero ver Me aguentar Quero ouvir todo mundo Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Pra gastar Pra gastar Só três vidas Pra gastar Pra gastar Pra gastar Pra gastar Pra gastar Pra gastar Obrigado.